Olá a todos e todos meu nome é João Gabriel professor de sociologia e o tema da aula hoje é estruturalismo falaremos um pouquinho de alguns autores nessa corrente de pensamento das ciências humanas mas antes começa a aula eu quero me certificar de que você já está inscrito no nosso canal e que já deixou aqui ó o sininho ativado para receber nossas notificações porque toda vez que nós lançarmos uma nova vídeo aula você é o primeiro a receber bom moçada então é estruturalismo é falaremos um pouquinho hoje que é né desse tema e é um tema bem complexo é um tema que tem pouca procura assim né no campo de vista ciências humanas em cima dessa metodologia até porque já foi bastante criticada mas antes começar a falar especificamente das principais características é preciso até fazer uma introdução bem geral aqui só pra né e aquecendo um pouquinho você no tema o termo estruturalismo é um termo que é interligado dentro das ciências humanas em várias áreas então engloba por exemplo a linguística engloba filosofia engloba sociologia engloba a história né então de modo geral uma área transdisciplinar a gente pode até considerar que a estruturalismo a metodologia que cabe em várias áreas do conhecimento para ciências humanas e até mesmo as linguagens né como a linguística por exemplo aliás ela tem origem dentro especificamente da linguística é de modo geral a definição de estruturalismo mais comum é essa que considera por exemplo que é uma corrente de pensamento uma metodologia que considera por exemplo a cultura humana enquanto um fator de explicação de todos os elementos da nossa vida então parte do princípio de que a cultura ela está colocada no homem veja só no homem criando né esse elemento que é artificial uma estrutura interligada em vários aspectos ou seja uma relação de um certo significado das ações humanas uma certa relação com outros seres humanos que formam uma grande estrutura como assim vamos entender de modo mais prático para não ficar tão né complexo ou tão confuso assim quando falamos de estruturalismo nós partimos uma tendência de entender as relações humanas que interliga as relações dos ambientes específicos com as relações gerais por exemplo como é possível não mas é bem banal bem cotidiano como é possível entender o trânsito trânsito que tem várias regras normas etc sem entender a função de um semáforo um semáforo é algo bastante específico dentro do trânsito certo mas ele tem um significado interligado com outras relações a luz vermelha do semáforo algo mais específico ainda tem uma relação interligada com o ambiente geral seja com toda a estrutura do trânsito pensando nesse aspecto o estruturalismo parte de uma tendência clara e evidente de tentar entender as relações sociais a partir dos elementos gerais sempre com algo mais específico ou do específico ao geral nesse ponto é preciso a considerar que o pai fundador do estruturalismo é um suíço que nasceu em genebra chamado ferdinand sussur sussur por exemplo desenvolveu no iniciozinho do século 20 uma teoria que pudesse explicar a língua humana porque a grande questão dele enquanto linguista professor de sânscrito do grego do latim era tentar compreender que uma língua ela faz parte exclusiva de uma relação bem complexa por exemplo nós podemos é abolir acabar destruir qualquer instituição social podemos destruir a igreja família etc mas uma língua nunca porque porque a língua é o fator de comunicação dos seres humanos como os seres humanos são racionais pessoas que necessitam de comunicação a língua é um fator por exemplo fundamental então a língua é algo geral a língua ela estrutura uma questão enorme entre pessoas para se comunicarem mas especificamente cada indivíduo do ponto de vista específico tem uma fala própria então por exemplo eu posso dizer aquela casa é azul uma escolha de uma fala minha mas eu posso dizer o contrário posso também dizer com o mesmo significado diferente exemplo eu posso falar aquela moradia da cor do céu tá vendo que eu comuniquei que eu interliguei por exemplo falas distintas para uma comunicação uma mesma língua e dos mesmos princípios de língua é nisso que se considera por exemplo os elementos coesos toda cultura ela possui regras normas que interrelacionam pessoas que garanta essa coesão essa organização semiótica porque a idéia de semiótico vem da idéia de signos significados pensa comigo uma coisa uma piscada de olho uma piscadinha né ela tem um significado ela pode ter vários significados então depende da cultura cada é signo nosso cada significante ele vai gerar por exemplo interpretações diferentes isso é a tendência clássica criada por ferdinário sur o que é interessante é que ele deixou uma grande obra escrita que só foi publicada de maneira póstuma como ele morre em 1913 a sua obra clássica chamado curso de linguística geral só foi publicada em 1916 depois da morte do próprio ferdinand e nessa conjuntura ele vai estruturar estruturar todo o pensamento dele né da linguística dentro desse livro aqui outro fator interessante é que posteriormente a ele muitas autores nos autores da filosofia do pensamento sociológico foram influenciados eu diria por exemplo que um dos maiores autores que ele nem influenciou foi jacques lacan jacques lacan nos críticos maiores do pensamento freudiano da psicanálise que desenvolveu até criticou os elementos do freud e michel foucault inclusive michel foucault você encontra aqui no nosso canal uma quantidade de aulas aqui sobre ele sobre a idéia de poder e etc então entra em vigiar e punir uma obra muito boa do foco outro autor que eu separei para falar um pouquinho dele é cláudio levistro o levistro é sem dúvida esse que aparece na tela pra vocês um dos autores mais influenciados pelo pensamento é do estruturalismo clássico do sul porque o levistro por exemplo tentou identificar nos seres humanos uma espécie de espírito humano geral uma espécie de elementos gerais das culturas e esses elementos gerais das culturas teriam na verdade uma espécie de sistema vamos imaginar aqui comigo uma teia se significados né uma coisa que está interligada a outra que forma um grande sistema que eu não posso entender um elemento separado de outro elemento vão na cultura indígena não dá um exemplo bem fácil para vocês mas já na cultura indígena o coca ea língua indígena a língua por exemplo ela tem um significado específico numa certa etnia o jeito que o coca é utilizado o jeito por exemplo que um instrumento musical indígena é tocado uma maneira pela qual eles utilizam isso faz parte por exemplo de um grande sistema que possui entre eles veja só semelhanças algo em comum e ao mesmo tempo princípios regras então por exemplo a língua a língua portuguesa está em inúmeros princípios normas que não podem ser violadas a gente viola o princípio da língua portanto só posso entender uma palavra em relação à outra um significante com significado certo quando eles têm um elemento em comum a semelhança e fazem parte desses mesmos princípios o estruturalismo é uma tendência do pensamento eis a questão partindo agora para uma fase conclusiva da aula é que o estruturalismo desenvolveu nos até os anos 1950 uma influência muito grande no pensamento sociológico clássico a grande questão é que a partir dos anos 1960 começou uma reviravolta uma quebra de paradigmas muito grande que nós daremos o nome de pós estruturalismo alguns autores começaram por exemplo como jacques derrida como o próprio michel foucault enfim leotard que são outros autores que nós falaremos em outras aulas a fazer uma crítica pesada ao pensamento estruturalista que vão tentar entender agora mais elementos subjetivos e específicos mas o que fica da aula é uma coisa bem básica essa tendência de pensamento predominou nas ciências humanas de os anos 1950 e não consegue desvincular o elemento específico do elemento geral é a tese fundamental da aula por isso que o pensamento dessa metodologia hoje é considerada bastante ultrapassada foi muito rígida de setra mas com toda a certeza sarsour e ao mesmo tempo levistro desenvolveram uma teoria bastante importante para ciências humanas bom moçada foi essa nossa aula de estruturalismo se gostou por favor aquele like zinho aqui pra mim comentário aqui questões né perguntas pra nós mas eu quero me certificar eu fechava minha videoaula se você não se inscreveu no canal se inscreva logo ajuda o brasil escola crescer ainda mais pra gente melhorar sempre nossa qualidade não se esqueça também que aqui na descrição tem links pra você aprofundar sobre o tema nos acompanhe nas redes sociais vai lá siga nosso instagram vai o nosso twitter nosso facebook aguardamos você a nossa próxima videoaula um grande abraço